Tá ali naquela fase dos 40 anos que de repente você precisa cuidar, prestar atenção nos seus pais, nos seus filhos também ou até mesmo nos seus netos. Se você se encaixa nisso, é sobre isso que a gente vai conversar hoje no nosso papo porque existe um termo pra isso, é a tal da geração sanduíche que fica ali prensada, sabe, cuidando dos pais que já estão mais velhinhos e dos filhos também por causa de várias questões, várias mudanças que aconteceram ao longo dos anos. E eu tô aqui com as minhas queridíssimas Lia e Lê pra gente falar sobre isso. Primeiro, Lia, não é necessariamente uma coisa recente, né? A gente tá vendo essa discussão na internet, esse termo geração sanduíche mas é uma coisa que acontece já há bastante tempo. É, quando que não foi assim, né? Me pergunto, falo, quando será que foi diferente? Esse termo foi cravado em 1981 e vem sendo usado desde então, né? Mas é super importante, na verdade, eu tô brincando, mas é super importante a gente nomear as coisas, né? A gente falar que isso tá acontecendo. É o primeiro passo pra que a gente consiga pensar na mudança, pra que a gente consiga pensar o que fazer pra que isso seja diferente. Mas o trabalho do cuidado sempre foi um trabalho feminino. E o cuidado dos idosos e das crianças é compulsivo pras mulheres, né? Assim, você é mulher, você cuida das crianças e dos idosos. E é isso que esse termo ajuda a gente a questionar um pouco, né? Será que tem que ser assim? Como é que a gente vai fazer pra ser diferente? Lê, antes de te ouvir, eu só queria contar aqui quais são as coisas que aconteceram ao longo dos anos, mudanças demográficas sociais também. Então, ó, a população mundial tá ficando mais velha, ou seja, tá vivendo mais. As pessoas estão tendo menos filhos e quando tem filhos, tem filhos mais tarde. Famílias menores, ou seja, você tem menos gente ali pra dividir as funções. Muitos jovens também estão saindo cada vez mais tarde da casa dos pais por questões financeiras. Então, tem muita gente cuidando de todas essas gerações simultaneamente. A Lia falou, né, Lê, sobre como isso cai em cima das mulheres, principalmente, e nas mulheres negras também. Muito, sabe? Eu tava pensando aqui, o que eu mais escuto hoje quando eu pergunto pras minhas amigas, pra mulheres, tá tudo bem? Elas sempre respondem, tá tudo bem, mas eu tô cansada. E aí eu costumo dizer, não somos fortes e estamos exaustas. As mulheres estão exaustas por conta de uma série de demandas dentro e fora de casa. E é importante você me perguntar isso porque é uma realidade brasileira. Hoje, mais da metade dos lares do país são chefiados por mulheres e a gente precisa colocar um olhar racial nessa história. Porque desses lares que eu estou falando, mais da metade deles são liderados por mulheres negras. Muitas delas mães solo, sem ter um parceiro. Muitas delas ainda numa posição de vulnerabilidade social. E o cuidado é algo que sempre passou pela mulher negra. Há pesquisas que mostram que uma mulher negra dedica 21 horas do seu dia pro trabalho do cuidado. E é o cuidar do filho dos outros, do outro, dos seus filhos, dos seus netos, da comunidade. Então, assim, é cuidando o tempo todo, né? Ao longo da história, se a gente olhar pelo corte racial, uma mulher negra sempre cuidou, né? Na escravidão ela era ama de leite, depois foi parteira, foi benzedeira. Trabalhadora doméstica. Hoje, grande parte das trabalhadoras domésticas ainda são pretas. E hoje são chefes de família. Então, o trabalho do cuidado, que é esse trabalho invisível. E quando a gente fala de cuidado, acho legal a gente falar, não tá falando de amor, né? Isso não é amor. Em alguns casos, é um trabalho não pago. É um trabalho não remunerado, invisível. E que já é mensurado, né, Lia? Hoje, 11% do PIB do Brasil é representado por essa economia do cuidado. É, e quando a gente fala trabalho do cuidado, ele é esse trabalho feito pelas mulheres da casa ou por mulheres contratadas por baixíssima remuneração. Que é um trabalho que vale muito pouco. Ou não vale nada, ou vale muito pouco. É, a Lê falou sobre ser uma realidade brasileira. Aqui no Brasil, a gente não tem dados especificamente sobre a geração sanduíche. Mas a gente sabe, segundo um dado de 2019, que 54 milhões de pessoas de 14 anos ou mais cuidaram de moradores na casa ou de parentes não moradores também. Maioria mulheres. Já nos Estados Unidos, tem um dado especificamente sobre a geração sanduíche que diz o seguinte, uma a cada quatro pessoas lá nos Estados Unidos se encaixa nessa definição. E esse recorte mostra pessoas com pais com mais de 65 anos que tem pelo menos um filho menor de idade ou com mais de 18 anos, mas que precisa de suporte financeiro. E a faixa etária mais propensa a fazer parte dessa geração é a faixa etária ali dos 40 anos. Eu tava lendo várias coisas sobre isso e eu vi várias pessoas dando entrevistas e dizendo que tem essa questão financeira, ou seja, tem muita gente que acaba com problemas de fato financeiros, porque cuidar também é caro, e também com problemas de saúde mental, porque cuidar também é cansativo. E aí você fala, tá, mas essas pessoas estão sendo cuidadas? E aí eu li até uma reportagem que tava falando sobre isso, de uma pessoa que quer falar sobre isso e pensou, ah, vou criar um grupo de ajuda. Ninguém foi porque ninguém tinha tempo. Olha só. E aí você fala, tá, que horas que essas pessoas vão cuidar delas mesmas, né? Não tem tempo pra se cuidar, né? É aquilo, quem cuida de quem cuida. E hoje saúde mental das mulheres está uma questão muito preocupante, porque há um dado também de infarto. As mulheres jovens têm infartado mais. E qual é a causa disso? Estresse. A demanda de vida, a sobrecarga de trabalho faz com que mulheres infartem e infartem de uma maneira mais jovem. Então, aí eu gosto muito de falar, mas como a gente soluciona isso, né? Eu gosto do termo rede de apoio. A gente precisa ter rede de apoio. Às vezes, pra algumas realidades, pra algumas mulheres, a rede de apoio é ela mesma. Sim. Mas é importante olhar, prestar atenção nisso, porque isso impacta drasticamente na saúde mental. Tem uma questão, eu tava ouvindo a Leia e a Lia conversando nos bastidores aqui, porque, gente, esse papo, ele começa muito antes. No cabari. Deve ligar a câmera. E aí, eu ouvi a Lia dizendo uma coisa que eu achei bem interessante, que é o seguinte, também não adianta, a gente tá falando aqui sobre esse recorte das mulheres, né? Também não adianta o homem chegar e falar assim, tá bom, eu faço, mas me diz aí o que eu preciso fazer. É. E aí você fala, ok, você vai fazer, mas a carga mental da mulher também. Não é também, é que não pensar nisso, pelo menos um dia, se for o caso. Se o cara vai ficar com as crianças, você tem que fazer uma lista do horário das coisas, de onde eles vão, do que eles vão comer, quando tem que dar o remédio, onde tá a roupa, não sei qual. E ficar monitorando, né? Não adiantou. Não adiantou. Não ajudou. Esse negócio da rede de apoio é muito importante, mas tem uma coisa também de você se responsabilizar por aquilo, né? É aquela coisa que a gente sempre falou, não é ajudar, é fazer sua parte, seja como filho, né? Seja como pai, mas é importante entender que é função do homem também, né? Fazer sua parte, ser proativo, né? Fazer de fato. Tem uma brincadeira que eu fiz, que é assim, nem toda mulher, mas sempre uma mulher. Sim, sim. E o trabalho do cuidado, ele, se a gente pensar, ele tem uma importância gigantesca, né? A Maíra Ligori, do Sincol, ela tem uma frase assim, o mundo só é como ele é porque nós estamos em casa, cuidando, em silêncio e sem receber por isso. E aí se a gente pensar, assim, que inteligência artificial, foguete foi pra lua, os remédios de cannabis, vai, name it. Os vídeos de gatinho, tudo isso foi feito por alguém que foi cuidado por uma mulher. Então nós estamos falando, presidente dos Estados Unidos, né? Então é um trabalho muito importante, talvez o trabalho mais importante de todos. Então se a gente não valoriza, se a gente não remunera, se a gente não cuida dessa pessoa, que mundo será que a gente vai viver, né? E fica complicado, porque essas pessoas foram cuidadas e puderam simplesmente ir, existir e progredir. Hoje a mulher é a base do cuidado, mas ela também vai, precisa existir, precisa progredir. Só que é uma sociedade onde a gente criou que, sem cuidado, a vida não existe. Tá, mas quem cuida da gente? É, pois é. Quem cuida da gente, então? Acho que a gente tem que começar a gente cuidando da gente mesmo e aprendendo se as pessoas ao nosso redor, aprendendo a fazer exatamente o que vocês falaram, se responsabilizando pelas coisas também e não acharem que o cuidado tem que passar sempre pela responsabilidade da mulher. É, a Maíra Ligori do Stengolga, ela tem muitas pesquisas sobre isso, né? E uma das coisas que ela fala é que só da gente conversar sobre o assunto, né? Então, chegar pro seu marido, pro seu pai, pros seus filhos e trocar essa ideia já é importante. Então, você fala, olha, precisamos dividir isso aqui, não posso ficar com a carga mental, como é que a gente vai fazer isso no âmbito pessoal, né? E, claro, no âmbito social, a gente precisa de políticas de Estado que ajudem essa mulher, né? Principalmente as que são sozinhas, que não tem com quem dividir, que não tem esse marido pra trocar, né? Então, assim, precisa ter uma política de Estado pensando isso e precisa ter um questionamento das próprias pessoas, né? Sim. E tem um dado que eu gosto muito, que eu acho vale falar, que é assim, as mulheres passam, em média, quatro anos da sua vida lavando roupa. Isso é uma informação muito importante. Quatro anos dá pra fazer numa faculdade. Sim. Então, assim, a gente precisa dividir melhor esse negócio. E falar sobre isso, porque senão vira um ciclo vicioso, né? Essa mulher vai ser a idosa com questões de saúde mental, questões de saúde mesmo, porque não se cuidou. E aí, provavelmente, a filha ou o filho vai ter que cuidar. E aí, se a gente não falar sobre isso, quando vai parar de acontecer isso? Meninas, obrigada mais uma vez. Adorei o nosso papo. Ó, o pop verso.